E aí torcida Robo Verde, estamos aí esperando vocês, a presença de vocês no domingo, esperamos vocês alotar o Carindé, a gente precisa muito do apoio de vocês nesse momento que a gente está passando, então espero que vocês compareçam e estejam lá às 4 horas para a gente sair com os 3 pontos.